Um casal encontrou um quarto em sua nova casa que pode realizar qualquer desejo. Então eles pedem dinheiro, bebidas e roupas, mas quando pedem um filho, coisas estranhas começam a acontecer. O resumo de hoje é um filme de teor psicológico de 2019, chamado Terrum. Fique atento e se cuide. O jovem casal Matt e Kate estão se mudando para sua nova residência em Nova York. A casa exige algumas reformas, então eles se juntam para trabalhar nela. Ao organizar a cozinha, Kate vê um pássaro morto e tenta enterrar ele no quintal. Mas lá fora ela é interrompida pelo som alto de móveis sendo jogados do segundo andar por Matt. Quando Kate se vira para terminar o enterro, o pássaro simplesmente desaparece. Enquanto isso, Matt percebe algo estranho na parede, então ele rasga o papel para poder verificar o que é. Ele então encontra uma grande porta com uma fechadura estranha. A tentativa de destrancar a porta, ele vasculha as coisas velhas e encontra a chave. Matt insere a chave na fechadura e em seguida chama Kate para mostrar sua nova descoberta. Eles abrem a porta juntos e as luzes do corredor começam a piscar. Matt liga para a companhia de energia para relatar o problema, enquanto Kate sente algo estranho e sai do quarto rapidamente. No dia seguinte, um operador da companhia de energia chega para ver o que pode estar causando esses picos. Para sua surpresa, os fios do porão são antigos e estão entrelaçados de uma forma muito estranha. Quando Matt pergunta se ele consegue resolver o problema, o operador diz que nunca viu nada parecido. Antes dele sair, ele conta a Matt que os antigos proprietários da casa foram assassinados dentro dela. Ao ouvir a notícia chocante, ele imediatamente faz uma pesquisa sobre o assunto. Em uma matéria antiga, ele descobre que o casal que morreu se chamava Paul e Madeline, e que o suspeito John está internado em uma clínica psiquiátrica. Matt, que trabalha como pintor, começa a desenhar o rosto de John, e mais tarde decide entrar bêbado no quarto misterioso. Depois que termina de beber sua garrafa, John resmunga, dizendo que precisa de outra. Então a lâmpada pisca, e para sua surpresa, outra garrafa aparece. Matt examina a garrafa e percebe que o quarto consegue realizar desejos. No dia seguinte, Kate acorda com as luzes do seu quarto piscando e vai verificar o que está acontecendo. No quarto misterioso, ela encontra Matt entusiasmado e com um cômodo cheio de coisas novas. Matt mostra a Kate uma pintura autêntica de Van Gogh e explica que o quarto pode realizar qualquer desejo material. Pensando que é uma pegadinha, Kate ri, mas logo percebe que o marido está falando sério. Então ela testa sua teoria e pede mil dólares. As luzes começam a piscar e Matt pega o dinheiro que Kate desejava. Ainda sem acreditar, ela pede um milhão de dólares, e em seguida eles ficam milionários. Kate acha isso tudo muito assustador e vai embora. Matt vai atrás dela e a convence de que eles poderiam se divertir muito com isso. Então eles passam o dia inteiro pedindo roupas, bebidas e dinheiro. No final do dia, Kate questiona como o quarto consegue realizar desejos. E Matt pede para que ela não se preocupe com isso. No dia seguinte, a diversão e a extravagância não têm limite. Eles continuam celebrando sua riqueza, festejando juntos com bebidas e presentes. No entanto, a diversão não dura por muito tempo. Certo dia, Kate acorda sentindo um vazio. As coisas que conquistou não foram suficientes para preencher o vazio dentro dela. Matt surpreende Kate com um berço, insinuando que eles deveriam tentar ter um filho. No entanto, Kate fica ainda mais chateada, pois já teve dois abortos espontâneos. Mais tarde, Kate olha para o quarto e tem a brilhante ideia de pedir um bebê. Quando Matt chega em casa, ele fica furioso porque Kate não consultou ele antes de tomar essa decisão. Os dois discutem e Kate tenta convencer Matt dizendo que essa é a melhor forma deles terem um filho, pois não existe a possibilidade de aborto e nem a dor do parto. No entanto, Matt acaba não cedendo e diz que vai levar o bebê de volta para o quarto e pedir para que ele desapareça. Quando os dois chegam lá, Kate começa a chorar e não consegue desistir do seu filho. Ela entrega ele para Matt, que também não consegue cumprir a tarefa. Então eles decidem ficar com o bebê e se tornam pais da noite para o dia. No dia seguinte, Matt vê seu desenho inacabado de John e resolve pesquisar mais sobre o assassino. Ele encontra o endereço da clínica psiquiátrica e também uma outra matéria, onde John dizia que um quarto dentro da casa que obrigou ele a matar o casal. Matt então vai atrás dele para saber mais sobre esse quarto misterioso. Ao chegar lá, uma enfermeira avisa que ninguém visita John há mais de 45 anos, exceto repórteres, então Matt se apresenta como um deles. Finalmente, Matt fica cara a cara com John, que agora está muito mais velho, e começa a perguntar sobre a casa e especialmente sobre o tal quarto. Exibindo um sorriso sinistro no rosto, John diz que está esperando por esse momento há muito tempo. Quando Matt pergunta por que ele matou o casal, John diz que essa era sua única saída. No entanto, ele não dá muitos detalhes e pede para que Matt deixe a casa o mais rápido possível antes que seja tarde demais. Enquanto volta para casa, Matt para em um posto de gasolina para abastecer, mas quando vai pagar percebe que seu dinheiro virou pó. Por causa disso, ele corre para casa e joga fora todo o dinheiro para ver se acontece a mesma coisa. Ele também leva a pintura de Van Gogh até a porta, confirmando sua teoria de que ele não pode levar as coisas para fora, senão ela viraria pó. Matt tenta descobrir o que está atrás das paredes, mas tudo que encontra é um monte de fios entrelaçados. Kate leva o menino para pegar um ar, mas Matt a impede avisando que isso não é seguro. Ele não conta a verdade e quando vai para outro cômodo, Kate decide não dar ouvidos ao marido. Depois de ficar alguns minutos do lado de fora, o bebê começa a gritar incontrolavelmente como se estivesse sentindo muita dor. Matt fica parado por alguns segundos pensando se deve ajudá-lo ou não, mas acaba decidindo salvá-lo. Ao ar livre, o bebê envelhece misteriosamente e se torna uma criança mais velha em questão de segundos. Quando eles entram de novo, o casal fica chocado enquanto olha para ele. Depois do acontecido, Matt revela que o quarto pode conceder qualquer coisa, mas sobre a condição de nunca sair da casa. Kate fica totalmente chateada com o fato de não poder sair com seu filho. Ela conta que se apegou muito a ele e que seu nome se chama Shane. Com o passar dos dias, Kate explica a Shane que ele não pode sair de casa por conta dos germes perigosos lá fora. Mas depois de um tempo, ele fica totalmente irritado com o fato de nunca ter experimentado como é estar ao ar livre. Certo dia, Kate recebe uma encomenda em sua casa e quando volta, esquece de trancar a porta. Shane então aproveita o momento e abre a porta sem ser notado. Ele coloca a mão para fora e sente a brisa fresca que nunca havia sentido antes. No entanto, antes que ele saia totalmente, Kate percebe algo estranho e consegue evitar o pior a tempo. Para evitar que Shane escape, o casal decide bloquear todas as janelas com pedaços de madeira. Certo dia, Matt está praticando com sua nova arma. Quando ele volta para casa, vê Shane brincando com um globo de neve em seu estúdio de arte. Ele ordena que Shane saia de lá imediatamente, fazendo com que o menino deixe cair seu globo de neve. Não muito depois, Kate chega e discute com Matt por conta da forma que ele trata a Shane. Até agora, Matt não aceitou a criança como seu filho e age friamente com ele. Ao anoitecer, Shane anda pela casa e acha um mapa que acaba levando ele ao quarto misterioso. Durante toda a noite, as luzes piscam pela casa, mas Matt e Kate não percebem. Quando Matt acorda, ele vê um novo globo de neve ao lado dele. Ele se levanta rapidamente e, quando vê as luzes piscando no quarto de Kate, tem uma ideia do que está causando isso. O casal entra na sala e, para sua surpresa, Shane criou uma área externa dentro dela. A sala, que antes tinha quatro cantos, agora é uma enorme floresta. Kate fica completamente hipnotizada pelo mundo que seu filho criou para si e se junta à diversão com ele. Por outro lado, Matt fica furioso e pega Shane pelo braço para levá-lo de volta para casa. O incidente faz o casal discutir se Shane deve ou não brincar em seu novo mundo. Matt diz que isso pode ser perigoso, mas Kate acredita no contrário. Enquanto eles discutem, o telefone toca. Shane atende, apesar de não ter permissão para falar com ninguém. Matt pega o telefone e, para sua surpresa, John percebe que o casal desejou ter um menino. Da cozinha, Kate ouve a conversa com outro telefone. John explica que existe uma maneira de Shane sair de casa sem virar pó. Para isso, Matt vai ter que matar a pessoa que desejou ter o bebê. John também conta que sabe disso tudo porque ele também foi uma criança concedida pelo quarto. A mãe de John matou seu pai antes de forçá-lo a matá-la para que ele pudesse ser livre. Depois de ouvir a conversa, Kate sai de casa e fica fora por horas pensando em tirar sua própria vida. Enquanto espera Kate voltar para casa, Matt conta a verdade para Shane, dizendo que ele não é uma pessoa real. Ainda com raiva, Matt arrasta o menino para a porta da frente, mas ele fica com medo e corre para o quarto. Quando Matt finalmente se acalma, ele pede desculpas a Shane porque, apesar de tudo, ele é apenas uma criança. O menino pergunta se Matt poderia ler para ele, e eles acabam dormindo um ao lado do outro. Quando Kate chega em casa, ela ainda está confusa sobre o que fazer, mas a visão de Shane e Matt deitados lhe traz muita alegria. Aquele mesmo dia, o casal tem um momento íntimo enquanto Shane observa. O menino espera os pais dormirem para roubar a chave da porta, e só no dia seguinte eles descobrem que Shane saiu e agora se tornou um adolescente. Ele então ameaça os pais com uma arma, mas segundos depois, Kate consegue acalmá-lo. Vendo uma oportunidade, Matt ataca Shane, mas sem querer acaba derrubando Kate no chão, que fica inconsciente. Momentos depois, Kate acorda, e Matt informa que Shane morreu após ser baleado acidentalmente. Devastado, Kate sai e começa a chorar, incapaz de lidar com a morte de seu filho. De volta ao quarto onde aconteceu a briga, o verdadeiro Matt recupera a consciência e procura sua esposa pela casa. Quando ele vê as luzes piscando, ele percebe que Kate e Shane estão dentro do quarto. Matt então quebra as paredes na tentativa de entrar no lugar. Shane, que está se passando por Matt, está tomando café com Kate. De repente, ela começa a reparar em seu marido e percebe que ele na verdade é Shane por conta de seu jeito estranho e do seu vício de comer gelo. Ela então tenta fugir, mas Shane a impede e começa a forçá-la a fazer sexo com ele, deixando ela inconsciente. Enquanto isso, Matt finalmente entra no quarto, que agora é uma floresta, e descobre que Shane criou um clone da casa para poder sequestrar Kate. Ele corre pela floresta em busca de resposta e encontra a casa clonada. Quando Kate acorda, ela sai do quarto e se depara com dois maridos. Ela tenta diferenciar quem é quem, e quando um deles toca em sua mão, ela o reconhece e o empurra da escada. A queda faz Shane perder a consciência e voltar para sua aparência real. Enquanto isso, Matt e Kate tentam fugir, mas descobrem que estão andando em círculos. Depois de inúmeras tentativas, Matt decide parar para pensar em uma saída. O casal então fica cara a cara com Shane na porta, que avança e esfaqueia Matt até a morte. Quando ele tenta abraçar Kate, descobre que eles são apenas clones. Agora o verdadeiro Matt e Kate correm rapidamente para sair da floresta falsa. Shane, que está muito mais agressivo por ter sido enganado, começa a persegui-los. Na casa real, Shane ataca Matt, mas é puxado para o lado de fora. Percebendo que isso custará sua vida, ele tenta voltar para casa, mas Kate imediatamente fecha a porta antes que ele pudesse entrar. Shane grita pela mãe enquanto se torna um homem idoso. Ele anda lentamente até que seu corpo se decompõe e eventualmente se transforme em pó. Apesar de tudo, Kate ainda chora, pois realmente o amava. Um mês depois, eles se mudam para uma nova casa e tentam viver a vida em paz, mas Kate acaba descobrindo que está grávida e não tem ideia se o filho é de Matt ou de Shane. Como se as coisas já não estivessem ruim o suficiente, uma lâmpada pisca e ela tem o pressentimento de que o tempo todo eles ainda podem estar na sala. Tchau. 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 Tchau.